ComoHazerFlores.com é aprender algo hermoso para toda a vida. HowToMakeFlores.com é aprender algo muito bonito para a vida. ComoFazerFlores.com é uma arte maravilhosa para aprender para toda a vida. O Senhor não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Incrível! ComoFazerFlores.com é uma profissão que se aprende em apenas 30 dias. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará tua alma. O Senhor guardará tua entrada, tua saída. Descubre o artista que há em ti. Descubre o artista da arte. ComoHazerFlores.com é descobrir o artista que tem em ti. ComoHazerFlores.com é um momento inolvidável. Música Descubre o artista da arte. Música Essa casa da arte. A sua casa da arte. Não dominará quem te guarda Eis que não dominará o que guarda Israel O Senhor é quem te guarda